É Tão Difícil É Tão Difícil Eu procuro o sinal do teu sorriso Sei que é tudo que eu preciso Pra sobreviver É Tão Difícil É Tão Difícil É Tão Difícil A saudade que invade minha alma E me tira toda calma Me deixa longe de você Procuro o sinal do teu sorriso Sei que é tudo que eu preciso Pra sobreviver É Tão Difícil Conviver com a falta que me faz Vejo os ponteiros do relógio O tempo não te traz Busco em indícios Uma pista pra te encontrar É Tão Difícil Já tá grande Não dá pra aguentar A saudade que invade minha alma E me tira toda calma Me deixa longe de você Procuro o sinal do teu sorriso Sei que é tudo que eu preciso Pra sobreviver Eu vou te 커�ir Eu vou te.. Eu vou te..